Finalmente as coisas estão entrando nos eixos. Tio Oswaldo vai pagar o que deve, a tia Juliana vai conseguir levantar o colégio. E a gente vai curtir nosso namoro numa boa, né? Isso se a sua mãe não resolver atacar de novo, né? Não, a dona Ursula tá tranquilinha agora. Relaxa. Ih, o que que foi, hein? Você tá todo atacado hoje. Sabe o que que é? É que assim, a gente já tá namorado há um tempo, né? Então eu acho que tipo, a gente sei lá, a gente tem... Bom... A gente sei lá o que, Karim? O que você tá querendo dizer? Inacreditável. Realmente tem alguém lá em cima me dando a chance de ser um cara melhor. Obrigado. Ursula. O que que você tá fazendo aqui? Ué? Eu vim comemorar a sua volta por cima, meu amor. Não, Mariana, tranquilo. Se pra você tá ótimo, andar de mão dada, ficar dando beijinho, ok. E sabe que você fica ainda mais bonitinho, assim, irritadinho. Não, para, para. Para, estamos vamos, para. Desculpa. É brincadeirinha. Você tem razão. Eu acho assim que, em algum momento, a gente vai ter que, digamos, dar um passo adiante, né? É. Mas antes, Sr. Caio Lendrinho, o senhor vai ter que pedir a minha mão em casamento. Tia. Vai. Proconto de paese. Seu bobo. Eu só tenho um e tá lá na África. Ih, vou nadando. Vou nadando, mato lento. Ah, faço tudo pra você. Não preciso. Não? Não. Por quê? Você já aprovou primeiro. Obrigado, Ursula. Agora vai embora, por favor. Vai embora, vai embora. Ui, ui, ai. Adoro quando você me pega assim com firmeza. Olha, Ursula, por favor, eu tô tentando dar um novo rumo pra minha vida e, infelizmente, você não faz parte do meu plano. Vai embora. Olha aqui. Não seja ingrato. Esqueceu quem bancou, meu querido, o seu passaporte pra uma vida nova? Não, não esqueci, não. Não esqueci. Eu vou ser eternamente grato, mas não vamos misturar as coisas, por favor. Eu tô tentando reorganizar a minha vida. Ursula, vai embora, por favor. Pera aí. Você tá me dispensando, é isso? Tô. Olha que é só eu estalar os dedos, meu querido. que fica assim, ó, de homem rastejando aos meus pés. Boa sorte, então. Eu aproveito. Tudo bem. Eu vou. Mas um dia você vai me querer de volta e eu não vou estar nem aí pra você. Vai escrever. Eu preciso confessar que a Ursula vai engabar nas minhas estruturas. É, pelo visto, né? Os resultados lá do vestibular foram inversamente proporcionais à estatura dos candidatos, né? Mãe, o quê? Mas o que você tá falando de estatura, hã? É, rapaz, o Diego. O Diego gabaritou. Pô, por essa lógica, então, se eu fizesse a prova eu acertaria por volta de 98% da prova, hã? Eu, 50%. Marcelo, deixa o pessoal... Olha aí, o seu grandão, rapaz. Muito mais alto. Gente, mulher! Aqui o cara! Aqui o cara! É o único da galera que tem várias opções de trabalho no futuro. Pode ser médico, baterista... Pode ser pintor de rodapé, pode ser só uma vida de aquário. A piada podia ser nova. É muita coisa. Se liga não, meu irmão. Isso é inveja. Isso é exatamente o que você tá sentindo. Isso aí. Também acho inveja. Ah, inveja! Sabe nada! Coitada! Meninos, meninas! Peraí, peraí, peraí. Que delícia, né? Me desculpe atrapalhar o que zoei de vocês, mas é que diretora tá chamando na sala dela. Ih, rapaz. Agora, Matheus, deixa eu te perguntar. Já chamando o quê? Tá cheio de gente. Ela tá chamando quem? Tá chamando você. Você, você e você. Fica com a nevada! Vocês vão rolar! Se amarra lá com a nevada! Eu entendo a revolta de vocês, mas como diretora eu tenho que fazer o que manda a legislação. Ô, Juliana, mas reprovado é educação física, cara. A gente faz flexão abdominal, gol... Caio, Caio, não é tão simples assim. Sei lá, Juliana, é... Não sei, você não pode mexer seus pauzinhos, fazer alguma coisa... Bruno, eu não posso modificar as pautas. Seria falsificação de documento. Na boa, Juliana, com toda sinceridade. Se eu vou ser aprovado ou se eu não vou, por mim tanto faz.